E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Aqui vamos falar mais uma vez de um campeonato com skin grátis, porém, como vocês já estão vendo aqui, é tudo em japonês. Eu já explico melhor e já mostro a skin bonitinha pra vocês, porque aqui no site só dá pra ver ela com esse efeito aqui. Mas antes, gente, por favor, me apoia na loja do Fortnite. Na hora que você for comprar qualquer coisinha, usa o código CANALGICMIX, que vai ajudar aqui bastante o canal, beleza? Eu sei que eu fiquei uns 3 dias aí sem postar vídeo, mas eu expliquei lá na aba comunidade, no meu Twitter também, o que rolou. E agora as lives e os vídeos vão voltar com tudo e eu espero que vocês continuem apoiando o canal GICMIX pra me dar uma força, beleza? Bom, bora lá, gente. Eu vou traduzir o site aqui, porque senão a gente não consegue ler, né? Pelo amor de Deus. E é basicamente um campeonato que vai dar essa skin e essa mochila aqui de graça e o spray também. Bem, inscreva-se no Fortnite Switch Cup 2 em 3 de fevereiro. O Fortnite Switch Cup 2. O primeiro Fortnite Switch Cup, eu acho que foi aquele que deu a skin da... Ele deu essa skin aqui. Eu joguei esse campeonato e eu consegui ganhar essa skin. Então, vou jogar de novo esse campeonato. Ele é apenas pro Nintendo Switch e apenas pro Japão. Então, tem que jogar no servidor asiático. Foi difícil, tava com muito lag, mas eu consegui. Eu não lembro como fazia. Não era tipo, ai, tem que ficar no top 300, top 500. Era, eu acho que, por pontuação. Mas esse aqui vai ser totalmente diferente. Esse aqui vale essa skin. Essa skin vem pra loja depois. Mas quem ficar aqui, os melhores... Mas os melhores colocados aqui do campeonato no Japão vão ganhar ela antes. Ó, cuidado com todos que jogam Nintendo Switch. Em 3 de fevereiro, teremos um evento para competir com os jogadores do Switch. É uma chance de obter um traje completamente novo. Lovely. E o acessório de volta. O acessório pras costas. Heart Bless. Lembrando que isso aqui tá tudo traduzido, então deve estar esquisito, hein? Mais cedo, antes da entrega na loja de itens. Então, a gente só vai receber antecipadamente quem jogar o campeonato. E depois ela vem pra loja de itens. Tem muito cara de skin de Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, pra gente aqui, é no meio do ano. Mas lá, o Valentine's Day, é dia 14 de fevereiro. Então, tá bem perto. E provavelmente essa skin é uma das skins de Dia dos Namorados. Ó, a Switch Cup 2 permite que você jogue até 10 partidos em menos de 3 horas. Começa às 6 horas do Japão. Às 18 horas do Japão. Eu entrei no meu Nintendo Switch pra ver se a Naba competir já tava lá. Eu mudei o servidor e tudo mais pra ver se já tava lá. E não tem ainda. Assim que tiver o campeonato lá, eu posto no meu Twitter. Ó, no Japão, é 10 horas na frente da gente. Desculpa, 12 horas na frente da gente. Então, se o campeonato lá começa 6 da tarde, aqui vai começar 6 da manhã. Deixa eu tirar a tradução aqui pra ver se dá pra ver certinho. Ah, que saco, não dá pra ver. Agora, eu não sei se ele traduziu já pra 6 horas da tarde. Ou se ele realmente é 6 horas da tarde no Japão e 6 da manhã aqui. Eu lembro que no último campeão lá da Dark Tercera Tops foi de madrugada. Porque lá era tarde e aqui era de madrugada. Tipo, 2, 3 horas da manhã. Mas assim que eu descobri o horário certinho, eu já posto lá no meu Twitter. Por isso que eu falo pra vocês me seguirem lá. Já fiz essa postagem aqui antes. Já mostrei a skin lá completa antes. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ó, os jogadores no top 1000 serão presenteados com o traje Lovely e o acessório para as costas. Os jogadores que ganharem 8 pontos também serão recompensados com o spray E-e-e-zits. Esse spray aqui é um spray que ganhou lá uma batalha da comunidade de spray. Lembre-se, você tinha que fazer um spray legal relacionado ao Sombra ou Espectro. E o cara que fez esse aqui ganhou. Tinha outros bem melhores, né? Mas se você participar do campeonato e conseguir pelo menos 8 pontos, já ganha o spray. 8 pontos é bem fácil de conseguir, né? Então, já dá pra conseguir pelo menos o spray de graça. Irei jogar o campeonato. Com certeza eu tenho Nintendo Switch. Vai ser no servidor do Japão. E vai estar com muito lag. Então, recomendo vocês assistirem eu jogando porque vai ser bem engraçado. E se você também tem Nintendo Switch e quer participar, serve as mesmas regras de todos os campeonatos. Precisa ter ADF. Precisa ter uma conta de pelo menos nível 15. Esse aqui, ó, o sistema de pontuação, ele é o modo solo normal. É o modo solo normal. E aqui tá o sistema de pontuação. Ó, se você ficar em 75, já é 1 ponto. Joga 10 partidas no top 75, você já consegue os 8 pontos necessários para pelo menos o spray. Então, comenta aí se você tem Nintendo Switch e vai jogar também. Eu estarei aqui. Não importa se for 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. Não importa o horário. Eu estarei aqui jogando esse campeonato e espero a presença de vocês para assistir junto comigo. Beleza? Ah, é a skin. Gente, me segue no Twitter lá que lá eu sempre posto antes rapidão. A skin, ela é assim. Deixa eu abrir aqui a imagem separado dela e da mochila. E eu gostei. Não é a melhor skin de... De... De os namorados. Mas ela é bonitinha e ela talvez... Talvez tenha ganho a chance da gente conseguir de graça. Mas é aquilo, né? O problema é o lag. Fica com pelo menos 300 de ping jogando no servidor asiático. Cara, a mochila é bem legal. Um coração raivoso. Ele tem uma dinamite na boca. Ele tem uma coroa aqui. Nossa, o coração está mais legal que a skin. Cara, é difícil eu gostar de mochila tanto assim. Mas aqui eu gostei. Eu gostei. E está a skin aqui com mais detalhes. Se sair gameplay dela, se vazar alguma coisa a mais, eu trago aqui para vocês também. Mas comenta o que vocês acharam da skin. Comenta se vão participar do campeonato ou não. Se você tem um Nintendo Switch. Não custa tentar, né? E já que eu tenho Nintendo Switch, não custa tentar. Eu consegui a Dark Terceira Ops lá da outra vez. E quem sabe dessa vez a gente não consiga a skin Love ali também. Firmeza? Então é isso. Mais informações eu trago para vocês. Mas lembrando, é no dia... Cadê? 3? 3 de fevereiro. Já está quase. Que dia da semana que vai cair? 3 de fevereiro é numa quarta-feira. Só que se for 3 de fevereiro, 6 horas da tarde no Japão. Para a gente vai ser na madrugada do dia 2 para o dia 3. Então vai ser na madrugada do 2 para o 3. Entendeu? Ou na manhãzinha, né? No caso. Seria nas 6 horas da manhã no dia 3. Se for 6 horas da tarde para eles. Mas qualquer coisa, eu posto lá no meu Twitter. Falando certinho a data e o horário. Se tiver alguma dúvida, comenta aí. Se puder me apoiar na loja. O código canal Geek Mix está sempre aparecendo aí. Vai dar aquela força enorme aqui para o canal. Firmeza? Não esquece o like aí também. É nóis, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.